Menina me dá sua mão 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 Vem viver uma história de amor, de amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento logo Vem viver uma história de amor, de amor, de amor Batidão estroda, vai Vem comigo, vem, vem com Elvis É um batidão romântico, pra todos apaixonados A diferença tá aqui, viu, pensa, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou 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 Linda, princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria, vai estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor De amor, de amor Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vem viver uma história de amor De camisa larga e boné pra atrair Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou for pincel Batidão estrada Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vem comigo, vem Vem com ela Me desculpe Vem aqui desse jeito Me perdoe Os tragos de maluqueiro De camisa larga E boné pra atrair Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou for pincel Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma